E uma escola estadual teve um prejuízo de 25 mil reais com furto do que? De cabo de energia. Quatro ladrões passaram pelo menos uma hora no local e levaram 300 metros de cabeamento. Vamos lá, mais um. Passa de uma hora da madrugada quando três suspeitos aparecem caminhando pela escola. Eles parecem tranquilos e vão até uma caixa da rede subterrânea de energia. Repare que dois ladrões se abaixam e tiram a tampa para furtar os cabos. Em seguida, seguem pelo pátio em direção a outros pontos de passagem de cabeamento. Neste outro vídeo, é possível ver um quarto suspeito em ação. Enquanto dois dos criminosos puxam os fios de uma caixa, outros dois vão até o padrão de energia, possivelmente para entender como a fiação está instalada. Passaram a agir no quadro secundário da escola, ao qual não estava ligado o sistema de alarme. Conseguiram ir cortando os cabeamentos e puxando eles direto nas caixas de passagem. É um cabeamento bastante grosso e bastante difícil de puxar. Então por isso que eles estavam agindo em mais pessoas. As tampas de concreto das caixas foram quebradas. Ao todo, 12 pontos de distribuição foram arrombados. Estas fotos mostram um estrago causado pelos suspeitos. Eles foram tirando ou quebrando, porque elas estavam tampadas, até mesmo seladas. Mesmo assim, eles estavam quebrando elas e conseguindo puxar os cabos. Pelo que nós calculamos, está dando mais ou menos uns 300 metros de cabo aí, de 50 milímetros. O furto foi na escola estadual Professor Neidson Rodrigues, no bairro Paulo VI, região nordeste de BH. O furto dos cabos deixou parte da escola sem energia elétrica. São dois blocos. Um dos prédios, onde ficam as salas de vídeo e de informática, está sem luz. Mas a falta de eletricidade não deixou os alunos sem aulas. Os estudantes foram transferidos para outras salas de aula que estavam disponíveis. Além dos transtornos, os criminosos deixaram um prejuízo de cerca de 25 mil reais para a escola. A escola tem o custo de manutenção e custeio, uma verba de manutenção e custeio. Porém, essa verba é destinada para a manutenção da escola, manutenção da quadra, manutenção do prédio. Quando tem um caso fortuito como esse, esse valor sai do caixa da escola. Ou seja, deixa de trazer benefícios para a própria escola e para a própria comunidade também. Silvio trabalha na empresa que faz a segurança da escola. Ele afirma que essa não foi a primeira vez que a unidade foi invadida por ladrões. No dia 28 de 10 desse ano, nós já tivemos um caso similar. Também de custo de cabo? Também de custo de cabo. Eles não lograram êxito porque eles cortaram do circuito principal. Eles mexeram no circuito principal da escola. Então, chegou a disparar o alarme. A gente conseguiu mandar o vistoriador junto com a polícia. E só que eles evadiram pela parte dos fundos da escola, que é um terreno baldio. Os ladrões não concluíram a ação, mas chegaram a cortar e puxar os cabos. Outros 10 mil reais foram gastos com mão de obra e reparos na rede elétrica. A escola tem 20 câmeras de monitoramento. Agora, a segurança foi reforçada com a instalação de sensores de alarme nas caixas da rede de energia e nos padrões de luz. Tudo para evitar novos furtos. Já está junto com a polícia civil, as informações precisas, as imagens, já está tudo com os responsáveis. A perícia, se não me engano, veio até o local e já está em cargo da polícia civil.